Olá, sejam bem-vindos ao curso de Clima e Hidrologia Terrestre. Sou o professor Gabriel Santos, atuo como orientador e AD do curso de graduação em Geografia, professor do curso Preparatório para o Enem e realizo pesquisas das práticas docentes segundo Paulo Freire, a formação de professores. Fatores Climáticos Os tipos climáticos da Terra dependem de diversos fatores. Eles estão relacionados com a umidade, a pressão atmosférica, a temperatura, a dinâmica da massa de ar, a posição do local na Terra, as correntes marítimas, as proximidades do mar e o relevo. A presença de água na atmosfera pode ocorrer em formas diversificadas com chuva, orvalho, granizo, neve e vapor de água. A umidade absoluta mede a presença de vapor de água na atmosfera. Ela ocorre quando o sol e os verdes provocam a evapotranspiração. Isso é a passagem de água das perfis da Terra para a atmosfera por um meio de evaporação e ou a transpiração da biomassa que é feita pelo solo, planta e entre outros. Quando o ar está saturado de umidade, ele atinge o ponto de orvalho, também conhecido como ponto de saturação, ou seja, o ar chegou à sua capacidade máxima de retenção de umidade. Para calcularmos a umidade relativa, é necessário estabelecer a relação percentual entre a umidade absoluta do ar e o ponto de saturação. Quando a umidade relativa atinge 100%, ocorre a precipitação de água, ou seja, ela alterna seu estado físico para o estado físico, passando pelo estado de vapor para o estado líquido, que é quando ocorrem as chuvas. A pressão atmosférica é fundamental para entender o clima de uma região. Ela corresponde à pressão que o ar exerce sobre a superfície terrestre e varia conforme a altitude, a temperatura e a latitude. Quando maior a densidade do ar sobre uma área da superfície terrestre, maior será a pressão atmosférica. Os locais com baixa altitude apresentam maior volume de gases sobre a superfície e maior pressão atmosférica como ocorre o nível do mar. A pressão atmosférica também varia com a temperatura quando o ar sofre aquecimento. Os gases se dilatam, provocando diminuição da pressão atmosférica. Quando o ar está frio, ocorre ao contrário, ou seja, a densidade de gases aumenta, apresentando maior concentração de moléculas. Assim, áreas como temperaturas mais baixas são mais densas, apresentando maior pressão atmosférica. Esse efeito explica a movimentação, as massas de ar, as baixas latitudes apresentam baixa pressão atmosférica, porque recebem mais isolação e apresentam temperaturas médias mais elevadas. O uso do solo ajuda para definir um microclima, ou seja, a ocorrência de um clima específico em determinada área. Massas de ar são porções da atmosfera com características próprias de temperatura, umidade e pressão. Quando a massa de ar se forma no mar, ela é úmida, formando-se no interior dos continentes, geralmente é seca. Quando se forma perto das altas latitudes, é fria, e perto das baixas latitudes é quente. As massas frias apresentam maior pressão atmosférica, as quentes menor pressão atmosférica, e as massas de ar frias, e portanto mais densas, são dispersoras dos ventos. As massas de ar quente menos densa, são receptoras de vento, e esse mecanismo que propiciona a dinâmica da atmosfera. Os centros de alta pressão empurram os ventos para os centros de baixa pressão. Os tipos de nuvens. As nuvens variam segundo a forma e a altitude. São formas por gotas de água, são formadas por gotas de água, ou de gelo, reunidas em um conjunto visível na atmosfera. As nuvens baixas são as que estão até 2.400 metros da superfície terrestre, as médias estão entre 2.400 a 6.000 metros da superfície terrestre, e as altas estão na faixa entre 6.000 a 20.000 metros da superfície terrestre. A forma de uma nuvem indica suas características. As nuvens ciros, como vocês podem ver aqui na imagem ao lado, ficam entre 6.000 e 12.000 metros, e são brancas, indicando tempo estável, sem chuva. Porém, quando apresentam diversas camadas, pode ocorrer chuva. As ciros extratos também são brancas, e estão na mesma faixa de altitude que as anteriores, mas indicam intensidade no tempo meteorológico e a possibilidade de chover. Os ciros cumulos ficam acima de 6.000 metros, em pequenos grãos em camadas, e são associadas ao tempo estável. Há alto extratos, são cinzas, em camadas densas ou finas, estão à média de altitude e indicam a ocorrência de chuvas. Há alto acumulos, também ficam à média altitude, e com seus flocos brancos indicam tempo, e com formas arredondadas indicam instabilidade do tempo. Animbus extratos também são baixos, cinzas indicam chuvas intensas e contínuas. Acumulos são brancos, e formam blocos isolados, que parecem flocos de instabilidade do tempo. As culos nimbus são cinza, compostas de pedaços de gelo, e ocorrem durante trovoadas. As estratos são baixas e cinzas, indicando a possibilidade de ocorrer chuva fraca, como chuvisco. A chuva é a precipitação da água em forma de gotas, a partir da condensação de nuvens carregadas de vapor de água. Elas podem ser classificadas em frontais de relevo, ou orográficas, e de convecção. As chuvas frontais resultam no encontro de massas de ar, que possuem características térmicas diferentes. Quando uma massa de ar tropical entra em contato com a massa de ar de origem polar, por exemplo, ela se resfria, acarretando a condensação do vapor da água e a chuva, a chuva orográfica, ou o relevo, é causado pelo encontro de uma massa de ar úmido com a barreira montanhosa. Ao transpor essa barreira, a massa de ar úmido se eleva e se resfria, condensando o ar e causando a chuva. As chuvas de convecção ocorrem geralmente no final do dia, depois que o ar quente menos denso subiu, carregando a umidade, que se condensa quando se resfria nas altitudes mais elevadas, gerando chuvas fortes. Obrigado por assistir. Se inscreve no canal. Nos vemos na próxima aula.